Vamos lá então, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, no campo, sabe aquele dia agradável? Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela e esse dia promete, porque será o dia mais quente do ano e a temperatura de 20 graus agora começa a subir para 22 graus agora, 23, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora, é um calor insuportável, 23, 24, 25 graus agora começa a se abanar, só isso que te alivia, o suor começa a escorrer pela sua testa, pela sua nuca, as suas mãos começam a ficar encharcadas, isso, é muito quente, é um calor insuportável, 28, 29, 30 graus agora, agora começa a fazer o calor, ai que calor, isso, calor insuportável, 40 graus agora começa a se abanar, só isso que te alivia, se abana, se abana, 42 graus agora, 43, é um calor insuportável, como se você estivesse no deserto, isso, vai se abanando, abana o coleguinha do lado para ajudar, isso, abana, abana, dá uma força, isso, ai, dá uma ajudinha para o coleguinha do lado, isso, e ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater, e a temperatura a partir de agora, começa a cair, para 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio, aquele dia gelado, frio, frio, é muito frio, 18, 17 graus agora, 16, começa a sentir frio, 16, 15, 14, 10 graus agora, aquele frio que vem de dentro do osso, isso, quanto mais tenta colocar a blusa, menos consegue, não lembra como coloca a blusa, isso, menos 2 graus agora, isso, é um frio insuportável, começa a tremer de frio, aquele vento gelado, você esquece como coloca a blusa, não lembra como coloca, isso, isso, só o amiguinho do lado que te esquenta, ai, só o amiguinho, ai, abraço o coleguinha do lado para ajudar, isso, menos 10 graus agora, ai, uma geleira, ai, que frio que vem de dentro do osso, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito, muito bem, isso, vocês se conhecem? Não, 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 estava frio? Muito, não estava, pode tentar colocar, irmão, pode colocar, as duas também, pode tentar colocar a blusa, quanto mais senta, mais difícil fica, esquece como coloca, esquece, é, não lembra, braço direito, mas você tentou colocar nas pernas, a blusa, não entendi, o que que foi? É, não, não, no corpo, é, é, é braço direito, não, não é a perna, é o braço, isso, você nem quer mais tentar? Pera aí, aqui ó, camisa de força agora, é isso, não, não é camisa de força, é colocou de frente, não lembra, sumiu outro buraco, tem buraco que some mesmo, por aí, tá frio ainda? Tá com frio ainda? Não, mas o que que foi? Foi culpa dele. Você não lembra o que? Como põe a blusa. Você veio com quem? Vixe, uma galera. Puta merda. Ah, o que que é? Eu tô junto com ela. Tá junto, ah, pai. A galera ali no meio. Puta, você vai ser muito, ah, nossa, que legal. Pera um pouquinho então, que aqui, puta, aqui tá todo mundo bom. Tudo bem? Bom, querido, beleza? Bem. Você aqui, ó, troca aqui, ó, com ela, isso. Você não conseguiu colocar também a blusa, né? Tá frio ainda? Nem tentou pra evitar. Tá. Troca com aquele rapaz ali da ponta, ali, ó. Vai lá, você no meio ali. Vem aqui, queridão. Ele tá com frio ainda, Edu. Você também tá? Foi embora o frio. É, o frio vai embora. Tudo bem. Vai embora agora. Oi? A criatura voltou ao normal. Não consegue fechar a blusa, né? Tem problema, daqui a pouco você consegue, só encosta aí, relaxa. Vocês querem colocar a blusa ou tá bom assim? O que que é? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom então. Vambora então, né? Peço pra frente, peço pra frente, todos vocês. Apoiem no chão os pés, apoiem, apoiem. Vai lá, Sanito. Eu vou então, vai. Inspirem. Olhem pra mim aqui. Inspirem. Inspirem novamente. Feche os olhos e durma. 5, 4, 3, 2, 1. Mais fundo. 5, 4, 3, 2, 1. Vazaram.